O período escolar para as nossas crianças é bastante importante na vida delas, pois é na escola onde estes pequenos desenvolvem grandes habilidades. Procuramos saber de algumas crianças quais os planos para as férias. Viajar com minha irmã para ficar de sul e ver o meu pai. Meus planos são brincar com minhas amigas, passear com meus pais, ir na casa minha e vou estudar. Eu vou passear, vou viajar, ir para visitar minha mãe, onde ela está, depois brincar com meus amigos, depois comer, depois voltar. Passear em casa do meu pai, porque passeio muito, vamos para o Tchouf Centro. Vou passar em casa do meu tio, em 2001. E o que é que vais fazer lá? Brincar. Estudar também. As férias entre os trimestres no nosso país variam de duas a três semanas. Mas quanto tempo terão estes meninos e qual o sentimento? Dois semanas. Esperas fazer tudo, esperas fazer mais do que nas férias? Brincar com meus amigos. Duas semanas, apesar de serem poucas. Estás feliz com as férias de duas semanas? Sim, apesar de serem poucas. Um amigo. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Excel. Vamos ver. Excel. Transcrição e Legendas Pedro Negri